E aí, gente? Olha, sejam bem-vindos ao meu cantinho. E vou reformar o meu cantinho. A única coisa que vai ficar aqui no meu quarto vai ser a minha cama. E eu vou fazer, tipo, um mini-tour pra vocês verem como ele tá agora, pra vocês verem depois. E assim, meu coração está palpitando. Como hoje, que é quinta-feira, eu não vou conseguir começar a pintar, hoje eu vou fazer o tour pra vocês, vou tirar todas as coisas aqui do quarto. É a cama, o móvel, enfim. E amanhã a gente vai começar a pintar. Que o meu tio vai me ajudar, o Arthur, pra quem me acompanha no Insta, tá vendo a gente fazendo vários reels, vários videozinhos. E sério, gente, meu quarto vai ficar muito lindo, eu tô muito ansiosa. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como ele tá. Tipo, meu quarto é muito vazio, não tem nada. E vai ficar muito lindo. Aqui da porta tem essa parede. Aí tem essa, aí tem esse fio, né, da TV. E tem esse móvelzinho, que tem várias coisinhas de decoração, tá vendo? Várias, várias coisinhas. Talvez eu deixe algumas coisinhas. Tem duas mochilas, enfim. Bagunça, né, bagunça. Aí a mochila do meu tio tá aqui. E também a minha cama aqui na frente. Tem um carregador ali. E aqui a janela. A janela tá quebrada, a gente vai mandar arrumar, vai por cortina. Vai ficar muito lindo. Ar-condicionado tá ali. E mais parede. Como vocês podem ver, ó, as paredes são todas cruz. Só essa aqui, tipo assim, é meio verde. Não é cinza. Pra vocês tá cinza, mas é meio verde. Beleza. Aqui é meu closet. Que ele é bem bagunçado. Bem bagunçado mesmo. Muito bagunçado. Bem bagunçado real. E aí, gente, no closet a gente vai mudar algumas coisinhas também. O meu banheiro. Olha, gente, aqui. Meu banheiro. A iluminação do meu banheiro é perfeita. Ó. Um espelhão a gente tem, né? Esse negócio de colocar toalha, privada, tal. Mas vamos mudar o banheiro também. Porta normal. Tudo normal, gente. Box bem normalzinho, pequenininho. Mas a gente vai mudar o banheiro também. Então esse é meu quarto. E chegando mais tarde, mais da noite, a gente vai tirar a cama, o móvel, enfim. Pra gente pintar essas paredes. E vocês nem imaginam como vai ficar. Vai ficar muito lindo. Ai, tô ansiosa. Gente, chegou a nossa tinta. Chegou o pincel, né? A fita que tem que colocar entre as paredes. Enfim, sei lá por quê. O bagulhinho, né? De pintar. E esse negócio aqui que você coloca a tinta dentro. Enfim, gente. Temos todos os equipamentos, entendeu? Pra gente fazer a nossa pintura. Porém, a gente só vai fazer amanhã. Oi, gente. Já é outro dia. No caso, sexta. Hoje é sexta ou sábado? Sexta. E tá bom, não vou te filmar. Estamos tentando tirar essa parte aqui só, né? Que meu pai, ele tá bem estressado. Porque ele não gosta de tentar ajudar. E é isso. Aqui estamos nós. E eu já tô vendo meu quarto todo vazio. Já me dá agonia. Mas hoje vamos começar o trabalho. Era pra gente ter tirado ontem. Mas aí a gente falou, não vai dar tempo de pintar hoje. A gente tem que pintar na luz do dia. Então, é isso. Temos um negócio azul. Tiramos a cama, a cabeceira. Mas o baú a gente não conseguiu tirar. Porque quando o meu pai e o Arthur levantavam, ele abria e não tava dando certo. Então, já começamos com um problema. Mas beleza. Vai dar tudo certo. Vamos ter que ensacar tudo, né? A gente vai dar um jeito. Gente, meu Deus. A gente cortou os sacos já pra conseguir colocar no chão. E já colocamos aqui na borda da janela. Porém, a gente tem que passar ali em cima, no negócio do ar-condicionado, no chão. Ainda tem muita coisa. Na porta, muita coisa. Ah não, na porta não vai precisar, né? Ai, não posso dar spoiler. Coloquei, ó. Short, sabe? De academia. E uma blusa que minha mãe tem. Porque a gente, né? Tipo, pode sujar. E o Arthur tá com uma roupa que ele pode sujar também, né Arthur? E é isso. Aí agora eu vou prender meu cabelo. E vou terminar de fazer aqui, ó. Aqui a gente já terminou, né? Mas vai ter que pôr no pé essas coisas. E acho que a gente vai ter que arrancar esse bagulhinho, sabe? Que tem. E no meu quarto tem muita tomada. Então, a gente vai ter que arrancar muito disso. Mas aí a gente vai deixar pro meu pai arrancar, porque a gente não consegue. Enfim. Vou pedir pra minha mãe gravar um pouquinho aí, pra gente fazer uns takes, pra vocês verem. E quando eu terminar, né? De fazer todo... Todo esse negócio de passar a fita, eu volto real pra gente começar a pintar. Gente, já passamos a fita, ó, aqui, lá em cima, em tudo. E agora a gente vai começar a pintar. A única parede que a gente não vai pintar é essa aqui. E o Arthur só tá passando ali, ó, na bordinha, pra não ter perigo de pintar essa parede. E é isso, gente. Tô ansiosa pra começar a pintar, que eu acho que é o mais fácil. E a gente vai começar pintando essa parede, que ela é mais escura. Então, acho que a gente vai passar umas duas mãos, que ela é meio verde, assim. Vocês não vão conseguir ver. Mas ela é mais escura que a outra. Enfim. Vamos começar o trabalho, né? E a gente vai arrumar o chão, né? Pra também não sujar a gente vai por sacos no chão. Gente, a gente tá passando aqui, colocando sacos e também segurando com a fita. E a gente foi já abrir a tinta, né? Olha aqui, ó. Já nos sujamos. Que delícia. Então, vamos lá, né? Vamos passar aqui. Acho que a gente vai precisar de mais saco, né? Pra fechar tudo aqui. Então, vamos lá, vai. Vamos, porque não tá fácil. Vamos revelar a cor da tinta, hein? Parece branco, gente, mas é cinza. É um cinza bem clarinho. E vamos começar a pintar, né? E afins. Bora lá. E, ó, o chão, a gente depois vai pegar o saco que tem aqui e colocar aqui. Mas já dá pra pintar bastante, porque não vai espirrar. Já estamos pintando aqui a parede, né? O Arthur tá passando o rolinho aí. E eu tô passando com o pincel aqui na ponta, tá vendo? E, ó, já tá assim, gente. Como será que vai ficar, hein? Eu tô ansiosa pra saber. E a gente vai pintar essa parede, essa daqui e essa daqui de cinza. E essa daqui vai vir uma surpresa. Não vou falar o que é. Aí, gente, ó, a gente tá passando basicamente a segunda mão. E ali naquele quadrado a gente vai fazer por último, acho que com o pincel, né? Porque tem o fio da TV. E, cara, tá ficando bonito, viu? Vou falar a verdade pra vocês, meu. Tô amando. Enfim, vou voltar quando a gente tiver com essa parede toda pronta. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Gente, seguinte. A gente vai esperar essa parede aqui secar um pouco, né? Pra gente passar a segunda mão. E vou começar passando aqui nessa parte do lado da janela. A gente vai passar mais ou menos até aqui, ó. Porque o saco não tem pra lá. Mostra o saco que não tem saco ali. Então a gente vai pintando mais ou menos só essa parte. E agora, ao trabalho, né, bebês? Ao trabalho. Porque eu sou muito pintora. Tá certo, pintora? Tá? Olha, gente. Eu tô amando essa cor, sério. E não é uma cor enjoativa. Era isso que eu queria. Gente, dá um ligue na arte que a gente vai fazer. A gente precisa de carregador, né? E a caixinha do carregador também. Só que a câmera tá assim. E ela tá aberta. O Arthur tentou pegar com esse bagulho. E não conseguiu. Ele deixou cair. E aqui no banheiro tá a extensão. Vamos ver se ele vai conseguir cair. Arthur, não entra ainda. Vou tentar gravar. Calma aí. Pula. Não tem coragem? Tenho, mano. Então pula. Aí. Pega a extensão que tá aí. E pega o carregador da caixinha. Carregador. Esse fio aqui não. Esse fio que tem a ponta branca não. Agora vamos lá, gente. Arthur em ação. Ei. Ai, eu amei a rua. Ai, cara. Mete meu pé, mano. Vai. Só agora põe a perna dentro da janela. Uma perna. Cuidado com o vidro que tem aí, viu? Ai, mano. Aê, aê. Foi. Agora se entrou tem que sair. Vamos esperar o Arthur aqui, gente. Vamos esperar o Arthur chegar. E aí a gente vai montar aqui nosso estúdio, né? Porque sem música não tem nem como. Vem pra cá, Arthur. Tá ficando aqui a parede também. Aproveitar pra mostrar pra vocês. Já pintamos aqui, ó. A metade dessa. Essa aqui a gente ainda tem que passar a segunda mão. Essa aqui a gente passou só a primeira. Vamos, né? Terminar aqui. Pintar essa. Passar a segunda mão em todas. Iê! Chegou o gatão. Dá a escada aí. Totalmente sem maquiagem. Tô horrível. Sem filtro. Meu cabelo, ó. O que aconteceu? Caiu tinta no meu cabelo. Vou ter que lavar. E a gente tá achando que a cor da tinta é muito escuro. É um cinto muito escuro. A gente deu uma parada nas pinturas. Já já, não sei se a gente vai voltar hoje, se a gente vai voltar amanhã. Já já eu mostro pra vocês como que ficou até agora também. Pintamos essa parede. Uma camada a gente passou nessa. A gente vai ver se a gente vai passar a segunda camada ou não, né? Porque a gente já acha que tá bem escuro. Mas acho que vai ter que precisar passar a segunda camada. Primeira camada nessa também, que tá úmida. Tá vendo aqui também? E nessa daqui, a gente não terminou ali ainda, né? Porque a cama tá aqui. E a gente vai deixar os plásticos aqui. Inclusive, eu fiz os plásticos um pouquinho mais, né? Pra conseguir pintar aqui essa parede. E a gente vai deixar os plásticos. A gente não vai mais pintar hoje. A gente vai tomar um banho, né? Não sei se eu vou lavar meu cabelo hoje ou amanhã. Porque amanhã vai cair tudo tinta de novo no meu cabelo. Então, acho que eu vou lavar só amanhã mesmo. Vou deixar do jeito que tá. E é isso, gente. Agora eu vou comer alguma coisa. E só vou voltar amanhã, então. Oi, gente. Bom dia. Já acordei. E aqui estou eu, né? Acho que é umas 11 horas. Mas ainda nem deu oi pros stores. Mas aqui estou eu pra fazer aquela maquiagem. E hoje eu dormi na cama dos meus pais. Quer dizer, eu dormi na minha cama, no quarto dos meus pais com o Arthur. Por conta que não dá pra ficar no quarto. E eu vou mostrar pra vocês como que tá antes de começar a me maquiar. Tipo assim, a cor tá ótima. A gente achou que ia ter que mudar. Mas não vai precisar. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui a parede. Ainda precisa passar a segunda mão, né? Mas ó, tá ficando bem bonitinha. Tá da cor quente. E aqui a gente tem que passar a segunda mão também, não. Tá bem falhada, né? Essa aqui também. Toda a gente vai passar a segunda mão. E vai pintar até ali, ó. Aí depois... Acabou. Tudo pra mim, gente. Tá ficando lindo, lindo. Eu acho que hoje a gente termina. Ó quem acordou já. Dona Arthur. Tá ali, né? Sentado na poltrona. Sei lá fazendo o quê. E agora eu já volto que eu vou me maquiar. Pronto, gente. Fiz minha maquiagem. Uma coisa, sei lá, básica. Fiz só um contorninho, blush, um iluminador. Ó, gente. Coloquei o look pra tirar foto. E agora eu vou tirar foto. Depois eu vou colocar outra roupa que vai ser pra começar a pintar. Esse aqui é o look só pra tirar foto. Gente, já tomamos nosso café da manhã, né, Arturzito? Já postei minha foto, tirei foto, editei e postei, né? Aí agora eu tô sentada aqui respondendo nos comentários. Porque já, já voltamos ao trabalho. Eu vou começar a pintar. Eu vou começar a pintar. Então tá bom, vai lá enquanto eu vou respondendo nos comentários. Você sabe que eu vou pintar tudo, né? Mentira, gente. Eu que tô pintando todo aquele quarto. Quem cala, consente. A minha boca não tá mais na sua. Enfim, gente, é isso. Não sei nem mais o que eu tô fazendo. Passamos a segunda mão nessa parede, mas ainda... Ah, gente, a gente vai ter que comprar outro galão, porque tá bem manchada ainda. Essa aqui a gente nem passou a segunda mão ainda. A gente vai ter que comprar outro galão pra passar em todas. Essa daqui tá secando. É, essa daqui tá secando. E essa daqui, ó, a gente passou, mas tá bem manchada, ó. Vocês conseguem ver? Tá bem manchada, pouquinho a tinta deu. E a gente vai ter que comprar mais um galão, que só vai chegar segunda-feira. Então, então é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o que também chegou aqui em casa. Tentei, chegou a minha mesa. São duas mesas, ó. Ó, são duas mesas. Olha vocês aqui. Só que elas... O estilo dela é ficar, tipo assim, meio juntinha. É uma menor e uma maior. E ela é um rose gold. Olha que coisa linda. Sério, eu tô apaixonada. É uma menor, uma maior. Aí você meio que encaixa aqui, ó. Junto. E fica bem rente uma a outra. E fica a coisa mais linda do mundo. Olha isso. Vou pôr do lado da minha cama. E eu tô apaixonada, sério. Gente, então assim, quando chegar a tinta, né, eu volto, que vai ser só segunda-feira. Eu não sei quando a gente vai continuar pintando. Acho que terça, quarta, a gente já vai começar a pintar. Ou segunda mesmo a gente pinta. Não sei. E é isso. Então, até segunda. Gente, quinta-feira. O Arthur já começou a pintar. Olha, ele já pintou essa paredinha inteira. Aqui é a nossa falta. O restinho desse, né? E é, gente. O Arthur pintou tudo hoje. Parabéns, Arthur. Você me ajudou. E a tinta só chegou hoje, gente. Quinta-feira. E é isso. Depois eu mostro o resultado pra vocês, assim, quando secar tudo. E a gente pinta aquela parte. Acabo de sair do banho. Olha o menino ali descansando. E aí, Arthur? Ai, que mentira. Não sei. Aí tá aqui, gente. Sentado. Tá achando que a vida é fácil. Posso ter que fazer o skincare aqui? Minha pele tá horrível. Vamos começar a pintar essa parte aqui, gente. E o closet a gente vai pintar de outra cor. A gente vai ter que misturar com o branco. Que vai ficar bem clarinho. É um cinza mais claro que esse que a gente quer. E aí, agora o Arthur vai começar a pintar aqui. E aí, a gente pôs a fitinha aqui. E já, já a gente começa a tirar todas as fitas, né, Arthur? Mas já passamos segunda mão nessa, nessa. E essa aqui também, né? Essa também. Essa também. Menos essa parte aqui que a gente ainda vai passar. Bora pro trabalho? Eu já tô, né? Olha. Nem precisa passar mais segunda mão, né? Ou precisa. Só nessa parte, né? Nessa parte eu preciso passar segunda mão ali no closet ainda. É ali no closet, mas olha como ficou a segunda mão dessa e dessa, né? Ficou perfeito, gente. Arthur, parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Ah, você copia de mim, né? Não, vai que alguém copia, a gente põe. Parabéns! Quem não sabe fazer. Mas ficou muito bom. Eu não vejo a hora, gente, de tirar as fitas. Bom dia, sexta-feira! Arthur tá aqui. Ele já vai começar o trabalho enquanto eu tô aqui, ó, respondendo o comentário da minha foto. Inclusive, se você não curte minha foto, vai lá curtir comentar. Curte meus reels também, tudo. E mais uma noite, dormimos aqui, né? Eu dormi com a minha mãe, Arthur dormiu com o meu pai. E confesso, gente, que eu tô gostando de dormir aqui. Juro pra vocês? Sei lá, parece mais aconchegante, não sei. Mas hoje a gente termina, com certeza, a pintura do quarto. Tipo, a gente não vai terminar do closet, mas a gente vai terminar do quarto. Já é outro dia. Eu vou mostrar como o quarto está. Não tem mais que passar de tinta. Vamos tirar as fitas. Que era o que eu mais queria. Aí tem o chão, por exemplo, várias coisas. Mas, enfim, eu vou mostrar. Eu tô morrendo de sono, né? Ó, gente, o quarto ficou lindo, né? Claro, porque a pintura aqui é profissa. E agora a gente vai tirar as fitas, as coisas... As fitas, enfim. Fazer o morredor no chão. É, e ficou muito lindo. Depois a gente vai colocar a minha caminha. Vou voltar pro meu ambiente. E agora a gente vai tirar as fitas, que é a parte que eu mais quero fazer e ver como vai ficar. O que precisa da fita? Tá vendo? Olha como tem. Imagina se fosse tudo pra cá. Ia ser mó difícil tirar. Por isso a gente passa a fita. Arthur já tá tirando de baixo pra tirar aquele resto. Gente, já tiramos as fitas, né, Arthur? Deu alguns problemas. Por quê? Como a gente passou a fita bem rente, ó. Tá vendo? Ficou meio branco. Aí a gente ia ter que comprar um pincel fino. Pintar. Ah, mas isso aí é de menos, né? O que menos me preocupa, porque é uma coisa que ninguém vê. E aí, tipo assim, muito... Tipo, quando o Arthur foi pintar, às vezes ele passava. Aí a gente tá tendo que passar removedor. E ficar tirando. Que é a coisa mais chata isso aqui. Muito chata. Só que tem aqui. Tem ali. Tem tudo, ó. E aí... A gente já deixou esse quarto um brinco, né, ó. Limpar esse chão. Tá cheio de tinta também. Pra deixar bonitinho. Olha o tanto de fita, gente. Os bolos de fita em cima do barul. E é isso. Gente, agora é a hora da verdade. Eu vou mostrar como o meu quarto está. Então, ó. Sejam bem-vindos ao meu novo quartinho. Meu novo cantinho. Meu Deus, gente. Tô apaixonada. Bom, a minha cama vocês já conhecem, né? Que ela tem um baúzinho aqui embaixo. Que eu ainda não sei o que eu vou colocar aqui. Tem a minha cama. E eu achei que o cinza se destacou tanto com a cabeceira da cama. Coloquei meu almofadão, né? Da almofada geek. Quando teve a live. Que é um momento muito especial pra mim. Foi um momento muito especial pra mim. Uma oportunidade incrível. O ar-condicionado. Ó. A parede ficou linda, 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 linda. Eu amei muito, gente. Ó. Né? A primeira parede que a gente pintou foi essa. Depois essa. E por último essa, né? Que é a parte do closet que a gente pintou aqui dentro também. Tá vendo? Ficou bem bonitinho. Só que essa parede, como eu disse pra vocês, vai ser surpresa que vocês vão ter que ver no Diário de Reforma 2. Quem sabe eu já vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar nessa parede no Diário de Reforma 2. Coloca aí nos comentários o que vocês acham que eu vou colocar aqui. Vamos ver se vocês acertam, hein? Enfim, eu amei muito o resultado já de como tá ficando da parede. Já deu uma grande diferença. Vou mostrar o que eu coloquei aqui na minha mesinha, gente. Que eu já mostrei ela pra vocês, né? Que ela é linda. Coloquei esse quadrinho com a minha mãe, ó. Que ele tem esses brilhozinhos. Então, se você mexe ele, chacoalha ele, fica vários brilhozinhos. Lindo, né? E é amiga, hashtag top demais. E minha mãe, além de ser minha mãe, ela é minha amiga. Minha mãe é muito importante pra mim. Então, coloquei esse quadrinho. Ainda quero colocar com o meu pai e um com a minha cachorra, né? Que é a Mel. Ganhei esse presente aqui da minha amiga. Que é como se fosse uma luminariazinha. Que, inclusive, tá com pilha. Será que vai acender? Vamos ver? Não acende, gente. Não sei porquê. Mas, enfim. Ela acende, fica bonitinha. Tá escrito assim, ó. A hora é agora. O lugar é aqui. Aí eu deixei aqui, que é bonitinho. Lindo, lindo, lindo. Aí eu deixei também aqui em cima o meu controlezinho da minha luz, né? Pra quem não sabe, eu desligo minha luz aqui, ó. Tá no controle. Ó. Faço uma balada. Tu chega de balada, né? Enfim. Aí eu tenho essa luz aqui. Que aí eu coloco do lado da minha cama, né? Que me ajuda. Então, quando eu for dormir, eu vou lá. Pego o controlezinho. E apago e coloco aqui em cima. Aqui tem essa tomada perfeita. Que fica do lado da minha cama. Ou seja, vou, coloco o carregador. Coloco o celular aqui em cima. E tá tudo certo. Comecei a ler esse livro, né? Pronto, cresci. E agora eu tô gostando bastante dele. Tô na página 23. Pra quem não sabe, eu sou desesperada pra ler livro. Tipo assim, quando eu pego o livro, eu já quero ler ele inteiro no mesmo dia. Esse aqui eu tô tentando ler mais ou menos, assim, umas cinco páginas por dia. E tá dando certo. Desde quando eu comecei, tá dando certo. Ficou linda, né, gente? A mesinha. Não coloquei muita coisa, mas ficou bonitinho. Deu um destaque também pro lado da cama. Eu amei demais. E vocês não têm noção de como esse quarto ainda vai mudar. Vai mudar muito. Já vou dar spoiler. Vai ter coisa aqui, vai ter coisa aqui, vai ter coisa nessa parede, vai ter coisa aqui. No banheiro. Vai mudar esse quarto inteiro. Eu não vejo a hora de mostrar tudo pra vocês. Mas e aí, vocês gostaram já do resultado que deu? Eu achei que a parede cinza ficou, tipo assim, perfeita. Do jeitinho que eu queria. Já tô aqui deitada na minha cama, gente. Eu tô muito feliz com o meu quarto. Sério, eu achei que o cinza deu um destaque na cabeceira. Que ficou lindo, mas eu continuo aqui deitada, né? Ai, tudo pra mim. Mas, gente, queria dizer pra vocês que vai sair ainda o Diário da Reforma Parte 2, né? É que assim, eu já sei como esse quarto vai ficar. Porém, vocês não sabem. Eu quero mostrar tudo pra vocês, detalhe por detalhe. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, compartilhar esse vídeo pra todo mundo, deixar o like e também me seguir nas redes sociais. Bye, guys!